Eu preciso tanto de você, mas para você eu não sou nada não. Eu preciso tanto lhe dizer, meu coração já não suporta mais. Em todos os meus sonhos sempre penso em você, todos os meus caminhos sempre acabam em você. Em tudo que faço não consigo lhe esquecer, já estou cansado de sofrer. O amor que tenho ninguém vai lhe dar, venha que eu preciso lhe falar. Eu preciso tanto de você, mas para você eu não sou nada não. Eu preciso tanto lhe dizer, meu coração já não suporta mais. Baby eu amo você, baby eu amo você. Em todos os meus sonhos sempre penso em você, todos os meus caminhos sempre acabam em você. Em tudo que faço não consigo lhe esquecer, já estou cansado de sofrer. O amor que tenho ninguém vai lhe dar, venha que eu preciso lhe falar. Baby eu amo você, baby eu amo você. Baby eu amo você. Em tudo que faço não consigo lhe dar, venha que eu preciso lhe dar, venha que eu preciso lhe dar. Minha namorada, minha amada, coisa mais linda, dona do meu coração. Tudo que eu tenho na minha vida, pertence a você querida, quando você está em meus braços parece um sonho, eu me sinto tão feliz. Quero seus beijos e os seus carinhos, não posso mais viver sozinho. Querida, hoje é o dia dos namorados Trago essas rosas para você Pra lhe dizer o quanto estou apaixonado Querida, hoje é o dia dos namorados Trago essas rosas para você Pra lhe dizer o quanto estou apaixonado Minha namorada, minha amada Coisa mais linda, dona do meu coração Tudo que eu tenho na minha vida Pertence a você, querida Quando você está em meus braços Parece um sonho, eu me sinto tão feliz Quero seus beijos e os seus carinhos Não posso mais viver sozinho Querida, hoje é o dia dos namorados Trago essas rosas para você Pra lhe dizer o quanto estou apaixonado Querida, hoje é o dia dos namorados Trago essas rosas para você Pra lhe dizer o quanto estou apaixonado Minha namorada, minha amada Coisa mais linda, dona do meu coração Tudo que eu tenho na minha vida Pertence a você, querida Pertence a você, querida Quando você está em meus braços Parece um sonho, eu me sinto tão feliz Quero seus beijos e os seus carinhos Não posso mais viver sozinho Querida, hoje é o dia dos namorados Trago essas rosas para você Pra lhe dizer o quanto estou apaixonado Querida, hoje é o dia dos namorados Trago essas rosas para você Pra lhe dizer o quanto estou apaixonado Querida, hoje é o dia dos namorados Querida, hoje é o dia dos namorados Trago essas rosas para você Pra lhe dizer o quanto estou apaixonado Querida, hoje é o dia dos namorados Você precisa me entender melhor Você precisa me entender melhor O seu orgulho é uma barreira entre nós dois O seu orgulho é uma barreira entre nós dois Eu quero ter você por toda a vida Eu quero ter você por toda a vida Minha cama será sua cama também Minha casa será pra sempre o seu lar Em meus braços você vai dormir Em meus braços você vai dormir E vai sonhar o sonho mais lindo que existir E vai sonhar o sonho mais lindo que existir Eu quero fazer todos os seus desejos Eu quero fazer todos os seus desejos Os meus beijos são teus Minhas mãos e também o meu coração Quero você pra ser a minha mulher Quero você pra ser a minha mulher Minha mulher Minha mulher pra ser a minha mulher Quero você pra ser a minha mulher Minha mulher Você precisa me entender melhor Você precisa me entender melhor O seu orgulho é uma barreira entre nós dois O seu orgulho é uma barreira entre nós dois Eu quero ter você por toda a vida Eu quero ter você por toda a vida Minha cama será sua cama também Minha casa será pra sempre o seu lar Em meus braços você vai dormir E vai sonhar o sonho mais lindo que existir Eu quero fazer todos os seus desejos Eu quero fazer todos os seus desejos Os meus beijos são teus Minhas mãos e também o meu coração O meu coração Quero você pra ser a minha mulher Minha mulher Pra ser a minha mulher Quero você pra ser a minha mulher Minha mulher Minha mulher Quero você pra ser a minha mulher Minha mulher Pra ser a minha mulher Quero você pra ser a minha mulher Minha mulher Quero você pra ser a minha mulher Quero você pra ser a minha mulher Minha mulher Quero você pra ser a minha mulher Foi a sua primeira noite, primeira noite de amor Foi a sua primeira noite, primeira noite de amor Você amou, amou pela primeira vez em sua vida Se entregou de corpo e alma e foi iludida E não pensou o que podia acontecer depois Você amou, se entregou a este homem completamente Igual um sonho tudo mudou tão de repente Ele foi embora e sozinha você ficou E hoje você carrega dentro do seu corpo O fruto deste amor que durou tão pouco Foi num momento de fraqueza e tudo aconteceu Não chore não, pois neste mundo nunca vi ninguém perfeito E você sabe que o seu maior defeito foi Amor demais, amor demais Foi a sua primeira noite, primeira noite de amor Foi a sua primeira noite, primeira noite de amor Você amou, amou pela primeira vez em sua vida Se entregou de corpo e alma e foi iludida E não pensou o que podia acontecer depois Você amou, se entregou a este homem completamente Igual um sonho tudo mudou tão de repente Ele foi embora e sozinha você ficou E hoje você carrega dentro do seu corpo O fruto deste amor que durou tão pouco Foi num momento de fraqueza e tudo aconteceu Não, não, não chore não Pois neste mundo nunca vi ninguém perfeito E você sabe que o seu maior defeito foi Amor demais, amor demais Foi a sua primeira noite, primeira noite de amor Foi a sua primeira noite, primeira noite de amor Foi a sua primeira noite, primeira noite de amor Foi a sua primeira noite, primeira noite de amor Foi a sua primeira noite, primeira noite de amor Estou quase ficando louco Você precisa voltar para os braços meus Sei, você tem compromisso E não pode viver só pra mim Eu preciso tanto dos seus carinhos E não importa o que venham falar de mim A semana tem sete dias E eu lhe aceito assim Quatro dias, você fica com ele Os outros três, você vive pra mim Hoje você tem outro dono Mas sei que eu lhe aceito Mas sei que não me esqueceu Estou quase ficando louco Estou quase ficando louco A semana tem sete dias A semana tem sete dias E eu lhe aceito assim Quatro dias, você fica com ele Os outros três, você fica com ele Os outros três, você fica com ele A semana tem sete dias E eu lhe aceito assim Quatro dias, você fica com ele Eu vou partir amanhã Eu vou partir para não mais voltar Vou embora Vou embora Embora para muito longe Pois eu preciso esquecer você Eu vou deixar minha terra Eu vou deixar minha terra Meus amigos Meu lar Mas eu não quero despedir Mas eu não quero despedir de você Pois eu não quero chorar Adeus, adeus, adeus amor Adeus amor Você jamais me atendeu Eu sempre dei tudo que havia de bom em mim E são tristezas eu ganhei Adeus, adeus, adeus Adeus, adeus, adeus amor Eu vou seguindo por aí Eu quero que você seja feliz Eu quero que você seja muito feliz Adeus, adeus Adeus Commander Haydah Hayah 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 в Hayah 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 Meus amigos, meu lar E não vou despedir de você Pois não quero chorar Adeus, adeus, adeus amor Você jamais me entendeu Eu sempre dei tudo de mim E só tristezas eu ganhei Adeus, adeus, adeus amor Eu vou seguindo por aí Eu quero que você seja feliz Hoje é domingo, é dia de alegria É dia de curtir a vida e amar Em qualquer canto, em qualquer cidade A felicidade chega pra ficar De manhã cedo, quando o sol desponta Eu pego as minhas coisas e vou por aí Eu vou levar o meu amor Onde ela vai, eu também vou Eu vou levar o meu amor Onde ela vai, eu também vou A praia, o sol, o mar, a natureza, enfim É tudo o que eu quero para mim Eu quero paz, eu quero alegria Eu quero mil sorrisos e amor até o fim A praia, o sol, o mar, a natureza, enfim É tudo o que eu quero para mim Eu quero paz, eu quero alegria Eu quero mil sorrisos e amor até o fim Hoje é domingo, é dia de alegria É dia de curtir a vida e amar Em qualquer canto, em qualquer cidade A felicidade chega pra ficar De manhã cedo, quando o sol desponta Eu pego as minhas coisas e vou por aí Eu vou levar o meu amor Onde ela vai, eu também vou A praia, o sol, o mar, a natureza, enfim É tudo o que eu quero para mim Eu quero paz, eu quero alegria Eu quero mil sorrisos e amor até o fim A praia, o sol, o mar, a natureza, enfim É tudo o que eu quero para mim Eu quero paz, eu quero alegria Eu quero mil sorrisos e amor até o fim La, 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 la Estou entre a cruz e a espada O que é que eu faço do meu coração? Ah, eu estou Estou entre a cruz e a espada O que é que eu faço do meu coração? Pois acontece que o meu coração infiel Ama duas mulheres, não sabe escolher seu papel Uma é uma santa e tem o coração de ouro A outra é infiel, mas tem os lábios de mel Ah, eu estou Estou entre a cruz e a espada O que é que eu faço do meu coração? Ah, eu estou Estou entre a cruz e a espada O que é que eu faço do meu coração? Eu pergunto aos amigos como devo proceder Cada um diz uma coisa, eu não sei o que fazer Estou amando duas mulheres diferentes Uma me leva pra trás, a outra me leva pra frente Ah, eu estou Estou entre a cruz e a espada O que é que eu faço do meu coração? Ah, eu estou Estou entre a cruz e a espada O que é que eu faço do meu coração? Ah, eu estou Estou entre a cruz e a espada O que é que eu faço do meu coração? Eu pergunto aos amigos como devo proceder Cada um diz uma coisa, eu não sei o que fazer Estou amando Estou amando duas mulheres diferentes Estou amando uma coisa, eu não sei o que fazer Estou amando uma coisa, eu não sei o que fazer No meio do salão No meio do salão Ai, meu Deus do céu Mas que confusão A rocha de cá, a rocha de lá Mas o carimbó é bom de arrochar A rocha de cá, a rocha de lá Mas o carimbó é bom de arrochar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu fui lá no nó, dança num forró E eu soube tocar carimbó Hum, estação danada Que mexe com a gente Todo mundo doido Eu fiquei doente Apagar a luz No meio do salão Ai, meu Deus do céu Mas que confusão A rocha de cá, a rocha de lá Mas o carimbó é bom de arroscar Ai, ai, ai 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 Eu fui lá no nó, dança num forró E eu soube tocar carimbó Eu fui lá no nó, dança num forró E eu fiquei doente Apagar a luz No meio do salão Ai, meu Deus do céu Mas que confusão, a rocha de cá, a rocha de lá Mas o carimbó é bom de arrochar Mas a rocha de cá, a rocha de lá Mas o carimbó é bom de arrochar Mas o carimbó é bom de arrochar Coração que ama, não vive sozinho E por isso eu quero, eu quero teu carinho Eu não sei por que tanto orgulho assim Quando você passa, vem olhar pra mim Você não me olha, você não me vê E eu sempre aqui, a morena, tão perto de você Você não me olha, você não me vê, não vê não E eu sempre aqui, a morena, tão perto de você Eu vou embora, eu vou, vou embora Pra bem longe procurar um outro amor Eu vou embora, eu vou, vou embora Pra bem longe procurar um outro amor Eu vou embora com meu coração chorando Vou embora pra bem longe, eu preciso me esquecer Se você desce, pelo menos esperança Quem espera sempre alcança, mas você não quer me ver Adeus, 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 minha linda morena Adeus, adeus, dona do meu coração Adeus, adeus, minha linda morena Adeus, adeus, dona do meu coração Coração que ama, não vive sozinho E por isso eu quero, eu quero teu carinho Eu não sei por que tanto orgulho assim Quando você passa, vem olhar pra mim Você não me olha, você não me vê E eu sempre aqui, a morena, tão perto de você Você não me olha, você não me vê, não vê não E eu sempre aqui, a morena, tão perto de você Eu vou embora, eu vou, vou embora Pra bem longe procurar um outro amor Eu vou embora, eu vou, vou embora Pra bem longe procurar um outro amor Eu vou embora com meu coração chorando Vou embora pra bem longe, eu preciso me esquecer Se você desce, pelo menos esperança Quem espera sempre alcança, mas você nem quer me ver Se você desce, pelo menos esperança Quem espera sempre alcança, mas você nem quer me ver Adeus, adeus, minha linda morena Adeus, adeus, dona do meu coração Adeus, 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 minha linda morena Adeus, adeus, dona do meu coração Adeus, 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 minha linda morena Adeus, adeus, dona do meu coração Adeus, adeus, minha linda morena Adeus, adeus, adeus Sou da Bahia, comigo não tem horário Não sou otário e você pode zombar Eu sou Bahia, no cabra macho toda hora Meio dia, duas horas, quatro e meio, o que é que há? Cabeça grande, é sinal de inteligência Eu agradeço a providência ter nascido lá Eu sou Bahia, no cabra macho toda hora Meio dia, duas horas, quatro e meio, o que é que há? Cabeça grande, é sinal de inteligência Eu agradeço a providência ter nascido lá O pó que nasce torto, não tem jeito, morre torto O baiano burro, garanto que nasce morto O pó que nasce torto, não tem jeito, morre torto O baiano burro, garanto que nasce morto Olê, mulher rendeira Olê, mulher renda Tu me ensina a fazer renda Eu te ensino a namorar Tu me ensina a fazer renda Eu te ensino a namorar O namoro de hoje em dia Não é como antigamente Hoje a gente faz de tudo Só não fala em casamento Olha aí, mulher rendeira Não é bom facilitar Se você marcar bobeira Nego vai te grampear Olê, mulher rendeira Olê, mulher renda Tu me ensina a fazer renda Eu te ensino a namorar Tu me ensina a namorar Tu me ensina a namorar Tu me ensina a namorar Eu sou da Bahia Eu sou da Bahia De São Salvador Eu me ensina a sentir rendeira Venho, mulher renda Eu não te ensino a namorar Eu não te ensina a namorar Eu te ensino a namorar Marileiro renda Eu te ensina a dor Quando estou sozinho, eu saio de casa, e sei aonde lhe encontrar Você sempre fica, todas madrugadas, esperando alguém chegar A vida as palavras, troca de carinhos, e aí acontece o amor Um amor sem raízes, um amor passageiro, um amor sem amor Dama da noite, eu respeito você Quando eu tenho problemas, é sempre em seus braços, que eu consigo esquecer Dama da noite, eu respeito você Quando eu tenho problemas, é sempre em seus braços, que eu consigo esquecer Muita gente critica, o seu modo de vida, mas não apontam a solução Você é procurada, não tem culpa de nada, pois esta é sua profissão Dama da noite, eu respeito você Quando eu tenho problemas, é sempre em seus braços, que eu consigo esquecer Dama da noite, eu respeito você Quando eu tenho problemas, é sempre em seus braços